Vamos falar sobre isso. Como que funciona, até para o profissional que é artista mesmo, que trabalha com arte específico, como que a gente consegue gerar valor para precificar uma arte? Uma das principais formas de fazer isso, primeiro, ter a sua identidade. Então, isso que eu estou falando em todas as áreas profissionais, construir uma identidade, tanto visual quanto verbal. Você tem que falar de um jeito, tem que ter as suas gírias também, o seu sotaque, por aí vai, faz parte. O jeito que você se veste, tem que se alinhar com o que você acredita. Outra coisa também é, tá, os seus princípios, as suas causas, os seus valores estão alinhados com as suas ações. Se não estiver alinhado, também vai desbalancear nessa parte de agregar valor. E você sempre tem em mente que o seu produto físico, ou digital, ou o seu serviço, não é o principal. A sua venda principal não é o que você está entregando para o seu cliente. O principal é você. Então, se você se vende, quer o quê? Se a pessoa gosta de você, se a pessoa gosta do Medina, se ela gosta de quem você é, ela vai querer saber o que você tem para vender. Entende? Muito legal. E o que você tem para vender é somente o resultado do que está dentro de você. Então, é muito massa, porque você vai conversar com alguém, você fala, que massa essa pessoa, que legal e tal. Já vem na hora a pergunta, o que você faz? Tipo assim, eu preciso de alguma coisa sua. De forma inconsciente, todas as vezes que alguém pergunta para você, o que você faz? De forma inconsciente, ele está desejando o seu produto. Se ele não comprou, é porque talvez ou não é o que ele precisa, ou porque está caro, ou porque não agregou valor, porque não conectou com quem você é. Porque bate muito, porque às vezes a pessoa gosta tanto de você, só que o seu produto, o seu serviço não tem nada a ver com quem é você. Então, a pessoa fala assim, eu gostei de você, eu comprei você, mas o seu produto eu não vou comprar. E aí que está o negócio de, tipo, pessoas que se encontram dentro do seu chamado, como que eu visualizo o chamado? A pessoa nasceu com dom, habilidade, e ela começou a desenvolver aqueles dons, aquelas habilidades, começou a ter vários resultados naquilo ali. E aquilo ali é somente uma consequência, um resultado do que está dentro dele. Então, é exatamente você compartilhar um pedacinho de você. Então, cada uma dessas artes é um pedacinho de mim. Cada uma das suas músicas é um pedacinho de você. O seu livro é um pedacinho de você. Então, todas as vezes que alguém compra uma arte minha, uma arte sua, ela está comprando e investindo num pedacinho de você. E aí que está? Isso é a construção do valor para chegar no preço que você quer. Então, é a gente se preocupar em unir todas as coisas, nossos projetos em um só. E um só é o quê? É a nossa mensagem principal. Qual que é a mensagem principal que você fala? Entende? Eu, por exemplo, eu falo muito de liberdade e de realizações de sonhos, sabe? Então, o jeito que eu estou vestido aqui hoje, por exemplo, já fala de liberdade. É uma camisa cavada, é um acessório diferente, é um anel, é uma chinela no pé. É a minha arte que é muito livre, que não tem certo e errado, não existe bonito e feio, sabe? Tipo, a forma como a gente preparou o podcast aqui, eu gostar de velocidade de moto e de carro. Hum, rapaz, e gosta, hein? Rapaz, se eu contar para vocês, mano... Não, conta essa, galera, é o imperável. Ele tem um Mini Cooper, e é stage, para quem conhece de carro, é stage 3, né? É, bem forte. É muito forte o Mini Cooper, parece um... é rebaixadinho com as rodas largas assim. Shibuya que fez ele. Mano, aí ele falou... Eu falei assim, deixa eu dar uma volta, ele falou, monta aí e fica, eu vou levar você. A gente foi para o... Uma pizzaria que foi... No japonês. Ah, é? A gente foi jantar depois da gravação. De verdade, eu fiquei uns 40 minutos tremendo. Depois que desceu do carro. Era tanta adrenalina. E ele aqui, ó, com uma mão só aqui no volante aqui, ó. Ih, fi, baixou o Dominique Tolete nele. Nossa, é bom dia. Eu lembro, ele chegou em casa falando. Eu cheguei e conto, eu falei, mano, Carla do céu. Nossa, o Cachê tem que ter um carrinho, mano, mas anda demais, velho. Mano, é muito forte, mano. E assim, isso aí fala de liberdade, sabe? De realização de sonhos. Sempre eu tenho um caderno aqui no meu ateliê de desenhos de quando eu tinha oito anos de idade pintando o carro. Eu estava funcionando hoje ali. Você viu ali? De carros rebaixados, saindo foguinho do escapamento, todo coloridinho, do jeitinho do carro que eu tenho hoje. A minha moto, a mesma coisa. Então, eu falo muito de sonhos. E eu falo muito de superação nas minhas artes também, sabe? O meu instituto social, que chama Eu Acredito no Seu Sonho, conecta muito no que eu vivo, no que a minha arte fala. O meu ateliê, que é um espaço onde as pessoas vêm para despertar a criatividade, para curar, para trazer essa autoestima, você vê que todos os meus projetos estão unidos. Então, o profissional criativo, o profissional de sucesso, ele tem que viver aquilo que ele prega. E o que ele prega? Qual que é a mensagem principal dele? E todas as vezes que ele for fazer algum projeto, pode ser que monetiza ou não, tem que unir a sua essência. Então, esse é o principal, né? Que você me perguntou. Tipo, como colocar uma precificação em uma arte? Mas é muito mais profundo do que eu falar, tá, eu vou colocar preço, eu vou subindo, vou pintar bonito, eu vou subindo. Não é isso, sabe? Então, tudo isso que eu falei, o meu ateliê, o meu instituto, os projetos que eu participo, as ações sociais, as pessoas relevantes que conectam a mim, as grandes marcas que conectam a mim, sabe? Isso tudo vai trazendo uma escada de valor. E é muito de um art cura, né? Lá na escola. É isso que eu vivo o dia inteiro, que as crianças desenham, né? Elas são muito criativas. E aconteceu, semana passada, a escola chamava ela uma vez e agora mudou o nome para colégio de morada. E a gente mudou a fachada, mudou logo, mudou tudo. Eu tive um problema com um aluninho, que ele chegava, já estava adaptado, só que ele estava chorando para entrar. A gente mudou a fachada, ele chegava chorando, não queria entrar. Aí foi um dia, foi dois dias, aí no terceiro dia a mãe entrou, aí eu falei, não, vou ajudar ele. Aí ela foi embora, ele ficou chorando, eu acalmei ele. Aí eu peguei, peguei o logo novo da escola, coloquei num... imprimi na impressora, né? Deixei um pedaço branco. Nossa, para ele colorir? É, lá na minha sala. Aí ele foi, aí ele fez eu, fez ele. Aí eu expliquei, é a mesma escola, só mudou isso, contei tudo para ele. Aí ele fez, ele desenhou, eu, ele, a Nath desenhou lá. No outro dia, ele entrou sem chorar. Então é justamente isso que ele colocou, né? Porque para ele, não sei se ele não estava entendendo, estava achando que era outro lugar. Porque é criança de três anos que eu estou falando. Que louco, hein? Três anos. E foi muito legal, e é isso. E eu já tive experiência também com criança que estava chorando demais, com saudade da mãe. Aí eu pegar uma folha e falar assim, ó, então você vai fazer um desenho bem bonito para a sua mãe, depois a gente vai entregar. Realmente passou, entendeu? Então é muito legal. É, a arte, ela tem esse poder muito forte, saca? É, bem louco. Faz aquela pergunta que você queria fazer, da criatividade? Ah, é? É, você já respondeu um pouquinho aqui, né? Que ele falou. Fala aí. Ela está pegando o livro ali, gente? Porque no final de cada capítulo, tem alguns exercícios que eu chamo de Academia da Criatividade. Porque eu faço uma analogia de músculos sendo a nossa criatividade. Porque eu acredito que todo mundo nasce com a criatividade. Assim como todo mundo nasce com músculos. Mas não é todo mundo que é musculoso. Por que tem pessoas que são muito musculosas e outras não? Porque praticou, usou muito mais, esforçou muito mais, teve que se desafiar muito mais. E todas as vezes pegando um peso a mais. E a criatividade, se você se acostuma com o peso, com exercícios que você está fazendo, que é o quê? Quando eu falo exercícios, o peso da criatividade, é a sua rotina, a sua área profissional. Um dia foi um desafio para você. E hoje já não é mais com o tempo. Quando você se acostuma, você tem que sair daquela zona de conforto. Quando você sai e entra para dentro de outra, você começa a exercitar novamente o seu músculo para ir crescendo. Sim. Tchau.